A Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar de 2015, que foi divulgada este mês, mostrou que pelo menos 55% dos estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental já experimentaram bebida alcoólica por pelo menos uma vez. Nós viemos hoje aqui nessa escola pública de Brasília, o Elefante Branco, para conferir o que os adolescentes acham desse assunto. Aqui, ao meu lado, a Tamiris e o Marcelo. E aí, gente, é isso mesmo? Os adolescentes estão experimentando? A Pesquisa é a vossa realidade? Tem muitos de seus amigos aí que estão experimentando já álcool, cigarro. É isso mesmo? Sim, eu acho que a cada tempo a jovem todo vem tomando atitudes, né? Tipo, de beber, de fumar mais cedo, né? Até por um mês pela liberdade que estão tendo hoje, né? A galera hoje tem muitos eventos também que ocorrem. A questão da fiscalização dos espaços, dos espaços de dados que vendem o utensílio. Não tem uma fiscalização própria, né? Para que fiscalize de fato as várias leis que estão criadas, que já foram criadas para barrar a utilização. E isso, dentro do âmbito, acaba tendo um grande desprogresso, né? E Tamiris, o que você acha? Esse consumo aí de álcool, cada vez mais cedo, não é perigoso? Não pode trazer coisas ruins aí para quando o adolescente virar adulto? Ah, eu acho que pode trazer, porque ele pode até virar um alcoólatra, né? A gente não sabe como é que vai ser. E hoje em dia a gente tem acesso muito fácil à bebida. Querendo ou não, é muito fácil eu pedir para um amigo meu comprar e aí eu bebo em alguma festa, em algum local, assim. Então eu acho que é bastante fácil. E tem muitos casos, né? De gente que entra em coma nas escolas, essas coisas. Até aconteceu aqui, ano passado, um caso de um menino que bebeu demais e veio para a escola totalmente inconsciente. E pode atrapalhar até os estudos, né? Até porque, tipo, a fase entre os 12 aos 20 anos, o corpo ainda está em formação, né? E, tipo, a produção de neurônios, eu acho que ela acaba sendo diminuída, então traz uma sequela para a futura mente, né? O jovem, ele não tem o desenvolvimento do corpo como deveria ter e tudo mais. Assim como acontece com, no caso do cigarro, a utilização de cortar os neurônios e tudo mais, prejudicar o pulmão e algumas participações do corpo, trazendo piores consequências.